Fique no atentinho, não tu faz o seu Não tu faz o seu, não atentinho, não tu faz o seu E ele não é, não é, não é E ele não é, e ele não é Escreve o meu anjo Escreve o meu anjo Eu não tenho, ando tu E o meu anjo Entra e a minha E a nossa A nossa Siga A nossa Nossa Eu tenho E a nossa Não tem que mais Eu não tenho a minha Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.